Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha o que eu tenho aqui, uma caixinha de som que eu comprei na Shopee. Chegou, depois de uma semana, a minha caixinha de som que eu tinha aqui em casa, a minha quebrou, parou de funcionar, né? E agora eu comprei essa na Shopee. Ela era bem bonitinha lá no site, a cor eu não pude escolher, eles que escolheram, né? E paguei R$ 39,90, gente. Será que vai ser boa? Ela tá toda manchada assim porque eu passei álcool na caixinha. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, a caixinha, será que ela é vermelha? A caixinha é assim, olha, super fofinha. Gente, R$ 39,90, não tenho certeza se foi R$ 39,90 ou R$ 36,90, mas vou deixar o link aqui pra vocês se tiver lá a venda ainda. Vamos abrir pra ver se ela é mesmo vermelha? E depois eu vou pôr o som dela pra ver se funciona legal pra vocês verem. Ah, não é não, eu acho que ela é preta. E é a preta que eu queria mesmo. Ai, gente, será que é preta? Eu amo preto, né? Preto não é nada cheguei, né? Ai, gente, é preta mesmo. Deixa eu ver. É preta, gente. E linda. Olha isso. Muito bonita. Olha aqui. Gente, impressionada. Olha a qualidade. Olha isso. Olha. Aqui é o pezinho, né? Ela fica assim. Amei de paixão. Olha. Olha isso, gente. Vamos lá. Agora a gente vai testar, né? Aqui são... Esse aqui é dois pezinhos, né? Que ela fica assim na bancada, na mesa. É que liga e o som máximo, som mínimo. Eu vou ver se a bichinha funciona. Ah, e ela vem também com o carregadorzinho, olha. Aqui a gente coloca... Naqueles carregadorzinhos, né? Que vai pra tomada. Tem vários aqui, né? Que a gente usa do telefone também. E aqui a gente coloca no aparelhinho. Um fiozinho até que parece compridinho. Eles poderiam fazer um fio mais comprido ainda, né? Mas... Esse aqui até que tá de bom tamanho. Eu comprei uma vez, que o fio era... Gente, desse tamanhinho assim. Eu nunca vi um fio tão curto. Esse daqui parece que... Até que é mais ou menos. Ai, gente, ó. O fio até que é mais ou menos compridinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. É que é bonzinho. Vamos testar. Eu coloquei ele pra carregar. E coloquei em cima dessa caixa aqui. E... É... Coloquei ele pra aliar com esse celular. Que eu tô gravando com esse, né? Então, pra vocês verem. Como tem direitos autorais nas músicas, eu vou pôr um vídeo meu aqui. Ixi, tá virado. Peraí. Agora que eu vi que ele tá... Aí, pronto. Eu vou colocar um vídeo meu aqui, que não é música, mas dá pra ter mais ou menos uma noção. Depois eu coloco um pouquinho só de música pra... Pra... Não ter os direitos autorais aqui, né? Então, vamos lá. É... Vou pôr o meu... Meu vídeo. Ó. Assim, bem baixinho, né? O meu vídeo do chucrute. Quem não viu, vai lá ver. Então, gente, olha, é muito bom. Vou ligar pra vocês verem. Pra vocês sobre o chucrute. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando vocês a fazerem o chucrute. Hoje eu estava ali tirando... Esse é um vídeo, um vídeo meu mesmo. Eu gosto muito de ouvir o vídeo quando tô fazendo alguma coisa em casa. Às vezes eu não consigo assistir, eu vou ouvindo. É um som excelente. Pra mim tá ótimo. Ele tá no último, tá? Mais que isso, não preciso. E aqui eu vou colocar agora um som, uma música, mas bem rapidinho. Pra... Por causa dos direitos autorais, né? Só pra vocês verem como que é o som. Ai, gente. Eu liguei só um pouquinho aqui o som. Perfeito. Amei. Super aprovada essa caixinha. Ela é um pouquinho aqui, sabe? Assim, emborrachadinha. Achei ela perfeita, o pezinho. Coisinha mais fofa. Nossa, quebra muito galho mesmo. Gostei muito. Tomara que essa dure bastante. É isso aí, gente. Eu vou deixar pra vocês o link aqui. Pra vocês comprarem também. Beijo. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. E dão joinha pra gente pra ajudar o nosso canal. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.